A Defesa Civil da Faixa de Gaza disse que os bombardeios israelenses mataram pelo menos 30 pessoas neste domingo em duas escolas de um complexo educacional na cidade de Gaza, que abriga milhares de palestinos deslocados pela guerra. O porta-voz da Defesa Civil, Mahmoud Bazal, informou que ainda há dezenas de feridos nos ataques contra as escolas Hassan Salamé e Al-Nasri. O exército israelense confirmou o bombardeio e disse que as duas escolas abrigavam um centro de comando e controle do movimento islamista Hamas, no poder em Gaza. Um bombardeio israelense na sexta-feira matou 10 pessoas, também de acordo com a Defesa Civil, em outra escola na cidade de Gaza, localizada no norte da faixa. Israel acusou Hamas de usar instalações civis como centros de comando e controle ou para esconder seus líderes e combatentes. O movimento palestino nega. A guerra começou em 7 de outubro, quando comandos islamistas mataram 1.197 pessoas, a maioria civis, e sequestraram 251 no sul de Israel, de acordo com uma contagem baseada em dados oficiais israelenses. Em resposta, Israel iniciou uma ofensiva que já matou mais de 39.500 pessoas em Gaza, também em sua maioria civis, de acordo com o Ministério da Saúde do Território, que é governado pelo Hamas desde 2007.